Aos 70 anos, seu José Cardoso tem enfrentado dificuldades para fazer um exame chamado PSA na Rede Pública de Saúde. Há 5 anos, ele foi diagnosticado com câncer na próstata. Em 2012, eu fui operado. Porque todos os exames naquela época também eu fiz particular. Se eu não faço particular, até hoje eu não tinha feito. Eu conheço gente que estava naquela época para fazer exame. Eu vi eles em 2015 e ainda não tinha feito ainda, porque eu estava fazendo os exames no hospital. Na consulta, o médico vai avaliar a saúde do paciente, vai solicitar alguns exames, entre eles o PSA, que é uma proteína que a próstata produz normalmente e que em casos de doença da próstata ela fica aumentada no sangue. Se a gente detecta ao exame físico um caroço na próstata, ou se a gente detecta no exame de sangue um PSA anormalmente elevado, a gente lança a mão da biópsia de próstata, que é para confirmar ou descartar a suspeita do câncer. Há alguns anos, o governo promove a campanha Novembro Azul, que faz um alerta para a conscientização do câncer de próstata. Mas o que adianta estimular a prevenção se na rede pública do DF os pacientes não conseguem fazer o exame básico? Sem o PSA não adianta nem eu voltar no médico. Incrível que pareça. O câncer de próstata é a segunda causa de morte mais comum entre homens no Brasil. Perde apenas para o câncer de pulmão. A doença é silenciosa e quando apresenta algum sintoma, pode ser tarde demais. Por isso, a importância da prevenção. Pode ser que a gente perca aquele tempo hábil de poder tratar a doença. A pessoa vai identificar isso lá na frente, quando a metástase já está muito aumentada. E a gente perde essa que a gente chama de janela terapêutica. É o tempo para tratar o doente. Então, o que adianta ele ficar gastando dinheiro com propaganda para a pessoa fazer prevenção do câncer, se ele não faz a parte dele?